É curioso uma coisa que eu ouvi dizer destas gerações anteriores. Por exemplo, tenho um amigo aqui de Orivença que os sogros dele, a sogra morreu há uma semana. É curioso que eles falavam em português em casa, com os irmãos, com os pais, com os vizinhos, mas quando começavam a namorar falavam em espanhol. E era um fenômeno curioso, porque não era maioritário. A maior parte deles namoravam em português. Falavam em português, namoravam em português. Mas existia esse tipo de relação de noivado, que era em espanhol. Porque eles tinham aí essa diglucia também nesse relacionamento. A primeira parte do namoramento era em espanhol, e depois com mais confiança, se não há... Não, eu acho que continuavam depois sempre a falar em espanhol, entre eles. Sim, sim, sim. Entre eles já não falavam em português, não. Começavam a namorar em espanhol e já sempre falavam em casa em espanhol. Mas, vamos imaginar que vinha, por exemplo, a mãe dele. Então falavam em português. E ela também falava a mãe dele em português. Mas entre eles, como era o costume em espanhol, falavam em espanhol. Mas isso não era normal. Era minoritário. Mas é curioso. E também é curioso encontrarmos pessoas, como já dizia antes, pessoas com menos de 70 anos, hoje em dia, que falam em português. É muito raro. Porque, se calhar, pensavam... Todos os pais andavam já a falar em espanhol com os filhos. E eu ainda continuo a falar em português e sou assim um bicho raro. Então, vou também... Então, eram casos raros aqueles que continuavam a falar com os filhos. E há outros casos, como na minha família, que, por exemplo, a minha avó materna, já com a última filha, falavam em espanhol. Mas com as anteriores, a minha mãe e as outras tias, falavam em português. Portanto, era já um fenómeno que... Ontem entrevistei uma família de 14 irmãos. E a outra, uma pequena, única, com a que os pais falavam em português. Claro, claro. Porque já era outro tempo. O último, que nasceu em Badajoz. Ah, claro, claro. Que nem pode solicitar a transporte em português. Ah, porque nasceu ali. Sim, mas eu acho que poderia solicitar, não sei. Pode demonstrar que os pais nasceram aqui. Sim, mas tem mais problema. Por exemplo, o meu filho, mais velho, claro, já nasciam todos em Badajoz. Porque já não nasciam em casa. Eu nasci em casa, mas os meus filhos, naturalmente, não. Então, também tinham esse problema. Porque na documentação aparecia que nasceu em Badajoz, no hospital, claro. E se os filhos falavam em português? Não, não, não. Os meus filhos, eu tenho três. Só ouviram falar em português a minha mãe. Porque a minha mãe morreu com 80 e tal anos. Há uns 5 anos. Mas, claro, em casa já, como eu não falava, só ouviu a avó. Portanto, eles não. Se o pai não fala, eles menos. E por que não falam com eles? Porque não era natural. Não era natural falar com os meus pais em português? Com os meus filhos ainda menos. Não é? Claro. Se o meu pai, os meus pais, os pais da nossa geração, tivessem continuado a falar com nós como é em português, nós teríamos continuado com os nossos filhos. Mas como o assunto acabou aí, nos anos 50, claro, já não é natural. Claro, eu podia fazer, mas o que é que eu ia fazer? Tentar falar o português normativo? Porque não ia tentar falar o português dos meus pais? A dizer palavras que eu sei que em português são vulgares, incorretas? Por exemplo, a minha mãe dizia andive, como também dizem em Jormenha ou em Elvas, andive. Mas isso não é correto. É andei, andaste, ando. Eu não posso falar português assim, a dizer andivo, não é? A dizer chuné. Mas então, eles não falam português, mas percebem? Pouca coisa, porque o que eu via a minha mãe era, sim, era quando a minha mãe andava a ralhar, mas claro, não conhecia muito. Eles já estudaram na escola, mas do português de Olivença não ouviram muita coisa. Não. Porque em casa não tínhamos, não morava comigo a minha mãe, nunca tivemos avós em casa. Então, era só de vez em quando, embora morávamos ali ao lado, mas claro, nós estávamos todo dia. Então, eles sim conhecem algumas palavras, mas a maior parte porque já estudaram na escola. Aquele português de Olivença não, não, já não chegou a eles. E tem alguma adolescente de Olivença falando português? Adolescentes? Não. Só se um dos pais for de Portugal e casou aqui agora, sim, mas aqui não há, já digo, menos de 70 anos, poucos. Sim. Eu não conheço ninguém com menos de 70 anos que fale português de Olivença aqui. Não, não. Na minha aldeia, aí nos anos 60, apareceu uma família portuguesa, que era o pai, a mãe e o menino. E alguém reparou que o menino falava português. E ficou o menino a falar português. Então, chamou os outros e andamos todos atrás daquela família para vermos aquele fenómeno de circo. Porque era aí, era como uma mulher com barba. Que o menino falava português. Na nossa cabeça, não cabia. Que o menino a falar português, porque os meninos falávamos espanhol, falava português, eram os pais e os adultos. Então, foi uma coisa que eu sempre lembro, porque foi curioso. Foi, descobrimos que os meninos também podiam falar português. E também era...